Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vlog do nosso final de domingo, tá? Da nossa tarde e noite de domingo. Nós estamos indo pra Arapampulha ou Mineirão, a gente não sabe ainda, pra andar de bicicleta. Vocês vão acompanhar tudo com a gente, tá bom? Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E bora conferir com a gente esse domingo. Deixa eu mostrar meu lookinho pra vocês. Coloquei essa regatinha aqui, florita, a minha leg e um tênis, ó. Pra gente poder andar de bicicleta. Já tinha um tempo que a gente queria ir lá. Vai, eu, meu marido, a Lorena e o Rafael. Vocês já conhecem eles aqui do canal. E é isso, eu vou só terminar agora de passar um protetor solar no rosto, um corretivo, porque meu rosto tá todo cheio de espinha, ó. E é isso. Eu não fico surpreendido. Aqui é o... Você lê atrás é o parcológico. É o parcológico, né? O que é esse tesão aqui? Esse tesão... Vamos ler lá, tem que ler lá, ó. Esse tesão desse negócio aqui. Ainda bem que o céu abriu, né? Tem uma arte. O céu abriu? Deixa eu ler. Ah, é, pelo menos. Vamos lá. Quem falou dez? Não. Tô gostando que esse carro quiser. Eu também não, hein. Chegamos aqui, gente. Vamos alugar isso aqui de casal. É quanto que é? Quinze por... Meia hora? Trinta reais uma hora. Isso. Bora lá. Oi, amor. Amor, que amor. Oi, amor. Tia. Oiê. Oiê. Agora eu quero ver se o bichão vai virar aqui, ó. Ai, misericórdia. Nossa senhora. E aqui, por que que se eu pedalar não acontece nada não, se eu não pedalar? Se você não pedalar, eu não pedala não. Agora se eu quiser dar uma descansada, você pedala. Ah, entendi. Você tá gostando, amor? Amarra ou menos? Amor. Amor, tá vando a cair. Ô. Meu Jesus Christinho. Eu tô fazendo muita força aqui nesse trem. Tinha que ter marcha. Ih, eu vi gente pelo esclavo. Oiê. A pior cozinha do outro tempo. Essa aqui tá com uma folga na direção. Ui, amor, nós não caímos. Ui, amor, nós não caímos. Dizem-o I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect tent. Ui, biases, overwhelming. E aí 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 Bom, gente, vou organizar aqui em casa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a cama toda bagunçada, cheio de trem ali na cadeira. Dá um arrumado de casa hoje, aqui também tá uma baguncinha. Aqui na cozinha, ó, é só as vasilhas mesmo. No final de semana eu não fiz comida nem um dia aqui em casa, ó. Então tá limpinho o fogão, só nem gostar. Olha, gente, ganhei do meu marido. Uma florzinha tá murchando já, tadinha. Tá na água, mas já tá murchando. Aí tem que clavar essas vasilhas. Aqui tá até organizado. Aqui, só organizar essa cama aqui, essa bonitona aqui. Oi, minha filha. Fica bagunçando, né, meu amor? É, é, limpar as coisitas dela. Olha aqui, gente, o que o marido inventou pra essa gata. Meu Deus do céu, essa corda tá uma bagunça, ele já inventa mais trem. Mas ela gosta, tadinha. E lavar o banheiro também. Tá precisando de lavar. E é isso, então bora lá. 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 All these days are passing by Standing up with you, living your life I'm broken here alone Where did I go wrong? Living a hollow life 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 Standing up with you, living your life I'm broken here alone Where did I go wrong? Living a hollow life 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal